Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo ao vídeo do meu canal, rapaziada, vou fazer o react hoje, mano, da música do mano aqui, né, rapaziada, a todo respeito, o nome da música deles é sem ela, tá ligado, rapaziada, o nome dos artistas, OMCJV, Blogueirinha, BL, BL, Blogueira, MC, caralho, já tava olhando a Blogueirinha, ó, AUACC, tá ligado, BNMC, clipe oficial, vamos começar no canal do Trap Street, né, rapaziada, recorde, tamo que vamos deixar o like aí, pra dar moral de querer pôr o meu anônimo, nem é isso, fé em Deus, tamo que vamos, sou do Rio, sou do Rio de Janeiro, rapaziada, tamo junto, tamo que vamos. Sem ela, meu anota apaixonada, mano. Conheço esse lugar, hein. Can you pause at night? Oh, stop in the sunrise? Cause I've gotta find a million hits, don't saw your lips at me. Pradee, álque. Amor, to contigo e se me machucou. Te dei beijos e carinhos e te dei amor. Que mulher ingrata. Me jogo fora, como não fosse nada. Bah! Cara! é que não é fácil perdoar minhas mangas e olha esse meu não é brava velho caralho b esse meu não é igual a Uruan a Uruan quando tá lançando ele um invejoso, invejoso sai do meu pé, tá errado não, ele parece mais o irmão da Uruan meu coração, amor, tô contigo independente do caô quando bate frio ela vem pro meu cobertor e ela sabe muito bem que os nossos corpos se conectam o anjo do amor acertou com a ponta da flecha e logo em seguida o meu coração gelou e se apaixonou o anjo do amor acertou com a ponta da flecha e logo em seguida o meu coração gelou e se apaixonou o anjo do amor, tô contigo e cê me machucou caralho, a diribe, olha a diribe dele chegou chegando tão alto não, maneiro velho jogou fora como não fosse nada vou bater no peito e falar que a culpa não foi minha você que quis bater a porta bem na minha cara se eu soubesse que era assim era melhor nem ter voltado mas é só virar as costas que você vem falar que tá com saudade mas enquanto eu olho pra um ponto fixo deixo onde eu consumi minha mente e você nem imagina quantos vícios eu larguei só pra ter você saudade dói mas não volto mais ela me ligou, mandou mensagem e depois some acho que se aproximou conexões que nunca some por ela me apaixonei só consequências de um homem bebi, tudo eu te dei você falou que era drama isso eu logo me afastei foi muito amor pra pouca cama um anjo atirou de flecha e mirou no meu coração se você me ligar mais tarde eu completo o seu desejo eu puxo o seu cabelo eu jogo o gelo no copão então desce o uísque que o tempo aqui tá bom mas sem ela a mais gata linda das colegas se exibe minha cinderela quando passa agita a favela a mais bela mas sem ela a mais gata linda das colegas se exibe minha cinderela quando passa agita a favela a mais bela a todo respeito o menor que pegou o refrão ali no final ali caralho eu acho que na minha opinião os menores tem um flow totalmente diferenciado né rapaziada eu acho que essa música combinou com eles de verdade o tom do beat mas tem tipo assim rapazes foram se eles foram lançar música só eu acho que tem uma melhor que combina mais com o beat assim tá ligado beat mais lento ainda beat mais um pouco mais acelerado consegue se destacar também e com tom com a de livre sempre alto tá ligado na minha opinião quando a gente viu eu gostei de hoje com os adib é muito alto mesmo tá ligado eu acho muito forte a muita atenção porque o adrib para quem não sabe quem é de liga de bagulho que como se tá ligado encher seu ancho a música tá ligado como se encher seu a música música não fica um corte só tipo assim ele acorda assim amor a de boa ele completou suda fase tá ligado mas ela de vitor se amor pode ajudar o por baixo dessa dessa voz nosso como se fosse uma segunda voz rapaziada eu achei mais e gostaria para por revertir rapaziada eu acho que eu não me falou ali né mas ele também que lá vou vários vícios rapaziada tem mina que coloca o tipo de 10 a 10 que te faz subir te faz se levantar e vai lá vamos ou de a gente fala assim pô não tem marmina sem poder tema eu acho que olha um pouco mais neurótico um pouco mais de um jeito diferente né rapaziada então eu tenho que começar mais tem mais maturidade com as coisas e e deixar acontecer né entendeu mas também tem que ficar de olho também velho deixar acontecer para ver também tudo na hora também tu vai acabar ficando sem mulher né papo né bagulho e é isso máximo respeito o cinema dessa música achei muito foda como eu falei mano só uma tem que você tenha sempre a dirigir lá no alto mesmo que eu admiro demais ou se o seu tom de voz tá mano mais para quem tem o tom de voz mais baixo tá ligado então eu tenho a de lá no alto mesmo que eu diria vai dar muito destaque tá ligado então eu gostei demais nos comentários que vocês acharam valeu até o próximo vídeo velho